O que eu achirei 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 Izesa, moribomu Izesa, moribom Izesa, moribom Izesa, moribom Izesa, moribom É sulona, é sulona Posire o tele para, para mi reo É sulona, é sulona Posire o tele para, para mi reo É sulona, é sulona É sulona posire o tele para, para mi reo É sulona, é sulona Porque é o ascire ele pao, é o ascire lona Ele querer querer ele pao, o ascire lona Porque é o ascire ele pao, é o ascire babá Ele querer querer ele pao, o ascire lona Porque é o ascire ele pao, o ascire lona Ele querer querer ele pao, o ascire lona Porque é o ascire ele pao, o ascire babá Ele querer querer ele pao, o ascire lona Izesha Moribogun Izesha Moribogun